Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda verso a verso. Gênesis 12, 4. Você assistiu aos vídeos anteriores sobre Gênesis 12? Eu recomendo que você assista a playlist completa. O vídeo de ontem, então, sintam-se à vontade para terem a avaliação que melhor convier a vocês, mas eu acho o vídeo de ontem espetacular. Acho mesmo. Se eu estou errado, então é um erro espetacular. Mas se eu estou certo, modéstia à parte, não é porque fui eu que fiz, eu acharia espetacular, dito por qualquer pessoa. Mas precisamos avançar, não podemos construir uma tenda e ficar nela. A nossa tenda é móvel, nós vamos andando à medida que os textos avançam. Não saímos da tenda nunca, mas como a glória de Yavé, que tem rodas, que tem asas, a nossa tenda vai acompanhando os textos bíblicos. Começamos com Gênesis 1, fomos para 2, 3, pulamos para 4, 5, passamos pelas revoltosas águas do dilúvio. Depois chegamos no capítulo 10, no capítulo 11, subimos a torre de Babel e nos esborrachamos com ela. E agora estamos entrando na saga lendária, totalmente fictícia. Acredite, é fictícia. Você quer acreditar que é literal? Acredite. Não vamos brigar. Eu só estou dizendo para você, é fictício. Acompanhe os vídeos da tenda que você vai saber porque não há a menor possibilidade de esta declaração estar equivocada. A história de Abraão é fictícia. Há um vídeo, inclusive, aqui sobre Abraão no canal. Você poderia começar por aí, mas é dose cavalar. Sabe aquelas pessoas que querem comprar remédios proibidos com veterinários para usar? É uma dose cavalar. Se você é desses bebezinhos de Jesus, que quando você ouve uma palavra mal proferida, você já fica todo cheio de ataque apoplético, com vontade de pecar, é melhor você não assistir, não, porque o seu negócio é mingauzinho de maisena, comido pelas beiradas. Mesmo mingau de maisena para você. Se você já meter a colher no meio, vai queimar a boca toda, que você é muito fraquinho para estudar a Bíblia. O seu negócio é pregação de quem nunca estudou de fato a Bíblia. Só repete a doutrina. Então, vamos lá, Gênesis 12, 4. Vamos ver para onde nos levará o redator que está inventando a sua narrativa. Gênesis 12, 4. E caminhou Avram conforme falara para ele e a Vé. E caminhou com ele Lot. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Haram. Muito bem, vamos analisar isso. Me parece estar confirmada aquela impressão que nós tínhamos. Há um descompasso entre as narrativas. Não vou fazer referência às narrativas futuras, porque ainda não chegamos a elas, mas nós temos a narrativa do final do capítulo 11 que declara que Terá tomou Abraão e seu neto, sobrinho de Abraão, neto de Terá, Lot, e saindo de Ur dos Caldeus, foram, então, por decisão de Terá para Haram. No texto de Gênesis 12, essa decisão que, no capítulo 11, cabe a Terá, ela é silenciada e tudo se torna uma instrução ao pé do ouvido do próprio Abraão. Não foi Terá que trouxe Abraão. Foi Abraão que, obedecendo a Deus, tomou a decisão. Mas aqui há um novo problema, porque quando Abraão vai sair para ir para a terra, é dito que ele sai de Haram. Então, temos aí um problema para resolver. Na narrativa de Gênesis 11, Abraão está em Ur dos Caldeus, Lá está Terá, Abraão e Lot, tem mais o Nahor e o filho Haram havia morrido. Terá, a narrativa não diz o que faz com o Nahor, sai, toma as suas bagagens e seus filhos e, por decisão sua, vem para Haram. Agora, em Gênesis, capítulo 12, o texto diz que Iavé manda Abraão sair da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele, para uma terra que lhe há de mostrar. Bem, essa declaração, terra dele, parentela dele, casa do pai dele, pressupõe Ur dos Caldeus. A terra de Abraão é Ur. Mas, aqui no texto, depois do texto ter dito, lá no verso 2, que Abraão deve deixar a terra dele, a parentela dele, a casa do pai dele, ele, então, sai de Haram. Mas, Haram não é a terra dele, não é a casa dele, não é a casa do pai dele. É muito estranho isso. O Nahor está tentando conciliar o que é dito que Terá faz a peregrinação até Haram. E, de Haram, Iavé traz Abraão para o seu território, para a terra santa, digamos assim, é muito estranho, porque Haram não é a terra de Abraão. Haram é uma terra estrangeira, porque Ur fica na Babilônia, e Haram, no texto, é declarado o território de Canaam, terra estrangeira, para onde Abraão foi levado pelo pai. Então, como é que Iavé diz para Abraão sair da terra dele? Não é terra dele, Haram não é terra de Abraão. E mais, Abraão não está com a sua parentela, a não ser que você comece a especular que tinha 395 pessoas juntos. Ok, especule quanto você queira, mas, usando os dados da narrativa, no capítulo 11, o narrador teve a preocupação de falar que Terá teve três filhos, Abraão, Nahor e Haram. Haram morre, então só fica Abraão e Nahor. Haram morre, mas havia tido um filho, Lot. Então, Terá vai pegar Abraão e Lot e trazer para Haram. Então, se esse narrador pretende que Abraão esteja em Haram, Terá já está morto, então ele não vai deixar primeiro a terra dele, porque a terra dele não é Haram, é a Babilônia, não vai deixar a parentela, porque a parentela dele está em Ur, não vai deixar a casa do pai, porque a casa do pai está lá em Ur. É muito estranho. Acho que o narrador se forçou a tentar conciliar, como podia, uma tradição em que a prerrogativa, a iniciativa, a ação foi de Terá e não de Abraão, onde não se menciona que isso foi feito, que a partida de Terá se fez por orientação de Yavé, com uma leitura teológica, cujo personagem não é mais Terá, Terá passa a ser irrelevante, mas Abraão, que faz a sua peregrinação por mando de Yavé. Mas como ele sai de Ur trazido por Terá, então a narrativa começa em Haram, mas os termos em que a história foi feita fica contraditório, porque quando Yavé faz Abraão, nos termos da lenda, porque isso é uma lenda, é uma ficção, deixar o lugar onde ele está para ir para a chamada Terra Santa, ele não está mais na sua casa, não está mais na terra dele, a terra dele era Ur dos Caldeus, mais à frente será colocado na boca dos personagens essa tradição, vamos ver como essa tradição vai ser recebida, aqui eu percebo uma contradição, Abraão não está na terra dele, está já em terra estrangeira, quando Yavé manda ele sair, mas na narrativa Yavé fala para Abraão sair da terra dele, há uma contradição que se explica pelo fato de que são redatores diferentes em épocas diferentes com páticas narrativas diferentes, com intenções narrativas diferentes, com mensagens diferentes e que precisam muitas vezes conciliar as narrativas que circulam com alguma autoridade, e aqui já vemos uma tentativa de vincular essa nova tradição de Abraão ao modo de Gênesis 1.11, colocando idade da personagem, Abraão aí já está sendo tratado como uma pessoa normal, 75 anos, Gênesis 11 termina aquela fase dos delírios de múmias vivas, 300 anos, 500 anos, 700 anos, 900 anos, a partir de Gênesis 12 a vida passa a ser normal, o que significa certamente que estamos aí diante de tradições diferentes, Gênesis 11 é uma tradição, Gênesis 12 é outra tradição, mas o modo de escrever é o mesmo, 5, quando o número é singular, o xanim vai para o plural e quando o número é plural, 70, o nome ano vai para o singular, isso permanece, será isso aqui uma glosa? Não acho, não é necessário transformar isso aqui numa glosa e caminhou Abraão conforme disse para ele Yavé e Ló caminhou com ele. Abraão era filho de 75 anos, ou seja, Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Haram. Ou seja, é de Haram e não de Ur que começa a saga orientada por Yavé. Porque se você retroage até Ur, então não foi Yavé, foi Terá. Como faz um crente das conservacionices. Vai dizer que já terá trazendo Abraão para Ur, era Yavé controlando ele. O nome disso não é leitura. O nome disso é invencionice doutrinária. Mas é direito, podem fazer as invencionices doutrinárias, porque se não houver invencionice doutrinária, não tem igreja. Igreja se constrói com tijolos e invencionices doutrinárias. Você está num bom caminho, esse caminho das invencionices doutrinárias, para logo, logo, fundar a sua própria igreja. E acredite, vai ter um monte de tonto que vai acreditar nas suas invencionices. Porque o que não falta é tonto, já que o Brasil é uma máquina de produzir tontos. Pois bem, avançamos mais um verso e colocamos mais um tijolinho. Nosso narrador teve que administrar a tradição. Ele poderia simplesmente ter jogado na lata do lixo a tradição de Gênesis 11, mas ele parece civil, obrigado a negociar. Tudo bem, Abraão saiu de Ur para Haram, foi Terá que o trouxe, e Yavé fala com ele quando ele está em Haram, e então ele sai de Haram por ordem de Yavé. Ok. Desde que você não diga que Abraão saiu de Ur dos Caldeus por ordem de Yavé, você está levando a sério os textos. Agora, se um texto diz que Abraão veio para Haram, porque o pai o trouxe, e outro texto diz que Abraão saiu de Haram, porque Yavé mandou, então, você não pode somar as duas coisas e continuar achando que está respeitando o texto. Você não pode, para respeitar o texto, dizer que Yavé tira Abraão de Ur. Não. Quem tirou Abraão de Ur, se é para ler o texto, foi o pai dele. Yavé, segundo o texto, vai tirá-lo de Haram. Se você gostou, clique no joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.